E como que você, quando você percebeu isso? Desde o primeiro, ou foi depois de alguns testes? Nos últimos você já foi consciente, você se preparava em cada ponto desse? Eu acho que o primeiro teste que eu fiz mais consciente foi o segundo da OSESP, né? O primeiro eu não passei, não estava nem um pouco consciente disso. O segundo, a primeira vez que eu passei na OSESP, que foi meu segundo teste, eu já estava mais consciente. Mas é que é uma coisa de tão a longo prazo que eu ainda estou trabalhando isso em mim, né? Não necessariamente só para teste, mas para apresentações, enfim, né? Agora, até na orquestra, no meio do ensaio, eu estou tentando trabalhar um estado mental de concentração em que eu não erre, né? Em que eu crie cada vez mais essa concentração de estar presente ali, não só fisicamente, mas mentalmente, para que o meu trabalho seja executado cada vez melhor, né? E no estudo melhor, um pouco melhor, porque você tem mais um olhar só para você na orquestra. Você tem mil coisas para ouvir, para tocar junto. Para estar pensando. Então, é um outro canal aí dentro do nosso cérebro para conseguir estar consciente de posição, de relaxamento, né? De ler bem e saber a hora de tocar, enfim, não errar. Então, acho que são coisas que a gente tem que evoluir sempre, não vai ter um fim. E é diário, é uma consciência diária. Legal.